Olá, boa noite! Está começando mais um Papo Carioca, programa feito para você que é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Curta o Facebook da Prefeitura e compartilhe o nosso programa. Hoje é segunda-feira e o Papo Carioca já está no ar. E o nosso programa hoje vai falar sobre as medidas que estão sendo tomadas para garantir a acessibilidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Para conversar comigo sobre esse tema, Geraldo Nogueira. Ele é subsecretário municipal da Pessoa com Deficiência. Aqui comigo também, Fábio Bordinhon, atleta paralímpico brasileiro. É um prazer recebê-los aqui no Papo Carioca. Muito obrigada pela participação de vocês e boa noite. Bom, para começar, você que está aí, tem alguma dúvida, alguma sugestão, um elogio, mande aqui para a gente nos comentários, compartilhe o nosso programa com os amigos. Está no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Está no WhatsApp? Anote aí o nosso número. 9-9253-8538. A sua pergunta, a sua dúvida é muito importante para a gente. Então, mande aqui que os nossos convidados estão prontos para responder. Agora a gente vai começar falando que a nossa equipe foi até a zona portuária para conversar com uma pessoa com deficiência. Vamos conferir a matéria. Bom, meu nome é Gabriel Catarino Rodrigues. Eu sou morador aqui da região portuária. Já morei no bairro da Saúde. Hoje eu moro no bairro da Gamboa. Há 48 anos que eu moro aqui. Conheço tudo e tenho uma paixão muito grande pela região. A rampa de acessibilidade, ela serve para o cadeirante, serve para a senhora grávida, serve para o carrinho de bebê, serve para o carrinho de carga. Ela é uma rampa universal. Ela serve para todo mundo. Mas o ideal para nós, cadeirantes, é que ela tenha pelo menos uns 2,5 a 3 de comprimento e tenha mais ou menos 1,80 de largura, o que facilita, diminui a força que o cadeirante faz tanto para subir quanto para descer e que no final dessa rampa ela morra a zero no nível do asfalto. Ou seja, que não haja degrau, não haja ressalto, não haja buraco, não haja valeta. Justamente para que a roda da frente, que geralmente é menor, ela possa subir e descer com mais facilidade, liberando o cadeirante nesse processo de ir e vir. Foi feita essa rampa aqui, no caso do Valongo, que é aqui dentro da Praça Barão de Tefé, no bairro da Saúde. Essa rampa é maravilhosa, mas ela precisa de alguns adequamentos. Por exemplo, aqui na lateral seria bom se tivesse um corrimão, tanto para proteger o cadeirante, quanto para proteger a criança, uma pessoa de idade, evitar que ela caia, porque é um ângulo alto. Então, seria uma espécie de guarda-reio, de muro, de proteção, mas não esse muro feioso, aquele de aço inox, que protege, que aguenta tempo, essa coisa toda. Isso ia proteger todo mundo, inclusive o cadeirante. Bom, nós vimos ali na matéria, Geraldo, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, o Gabriel falou de alguns pontos, mas explica para a gente o que foi feito pela melhoria da acessibilidade ali na região portuária. Olha, as obras na região portuária, elas trouxeram uma acessibilidade inquestionável para aquela área. É uma área que realmente a pessoa com deficiência sendo cadeirante ou um cego, por exemplo, pode transitar com maior liberdade. No entanto, a questão do cego que eu citei, ele encontra uma dificuldade porque é uma área muito ampla e falta direcionamento de piso tátil naquela área. A gente, inclusive, teve que fazer uma visita oficial e fizemos um levantamento disso. É uma melhoria que a gente pretende para o futuro. O piso tátil, existem dois tipos de piso. Tanto o piso chamado freeway, que é siga em frente, que está livre, que é um piso com guias. Ele vai com a bengala, o cego vai com a bengala e sabe que pode ir em frente. E depois tem o piso de alerta, que é aquele piso de bolinhas, onde o cego chega e identifica que ele está em uma área de perigo. Então, ele tem que redobrar a atenção. Geralmente, esse piso de alerta é colocado em cruzamento de vias, em espaços onde a pessoa pode entrar e tem o maior perigo. E aquela área portuária faltou tanto o piso tátil freeway quanto o piso tátil de alerta. No entanto, para a cadeira de rodas, eu consideraria uma acessibilidade muito boa. Eu estou classificando boa, muito boa e excelente. Então, eu classificaria com uma acessibilidade muito boa. Beleza. Bom, aqui comigo também para conversar sobre acessibilidade aqui no Rio, Fábio Bordignon, atleta paralímpico. Fábio, queria que você explicasse para a gente, contasse para quem está assistindo, como é que o atletismo entrou na sua vida? Boa noite a todos. Na verdade, o atletismo entrou na minha vida, assim, de repente, né? Porque eu era atleta do futebol de sete e com a mudança de técnico, a gente tentava continuar na seleção de futebol de sete, mas não conseguiria. E com isso veio o atletismo para poder manter a forma física e automaticamente, com rendimento nos treinos, o técnico me levou para as competições. E eu consegui adequar a minha, vamos botar o meu talento que eu tinha no futebol de sete, que era uma das características, a velocidade, eu consegui adequar as pistas e ser medalhista paralímpico. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. O Fábio, inclusive, trouxe algumas medalhas, né, Fábio, que ele conquistou. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Você que está chegando agora, o Papo Carioca de hoje é sobre acessibilidade aqui no Rio de Janeiro. Mande suas perguntas para a gente aqui nos comentários do vídeo, compartilhe o nosso programa. Você que está no Twitter, use a hashtag Papo Carioca e mande aqui o seu comentário, as suas dúvidas. Está no WhatsApp? Anote aí o nosso número, 99253 8538. Agora, o Gabriel, que nós vimos na primeira matéria, ele também deu uma volta de VLT. Vamos conferir. Roda aí. Posso resumir o VLT numa frase que eu acho que retrata bem o que a gente sente. Ele é bonito de ver e bom de usar. Ele é prático, ele é funcional, entendeu? Ele tem a segurança, ele tem o pessoal de apoio, os funcionários nos ajudam, tanto o cadeirante quanto as pessoas idosas. Enfim, é uma série de coisas que valorizam esse veículo modal. Ele não é um veículo de massa, ele é um veículo integrativo. Ele vai juntar a gente ao metrô, à rodoviária, ao aeroporto. E a linha foi maravilhosa, tanto para o pessoal da região portuária, quanto para o pessoal que trabalha no centro. Enfim, o VLT, tanto para o idoso, quanto para o cadeirante, para as pessoas de mobilidade reduzida, ele é muito bom. Bom, deu para ver ali que o Porto Maravilha é todo acessível, né, seu Geraldo? É verdade. O VLT também é um transporte sensacional. Eu acho que é esse tipo de transporte que a gente está precisando na cidade do Rio de Janeiro. A gente precisa mudar o transporte sob coletivo, que eu acho que hoje é o grande déficit que a cidade tem, porque é um transporte feito sobre ônibus de piso alto, né, quer dizer, a gente precisaria de ônibus de piso baixo para ter uma acessibilidade, como tem no VLT. A pessoa em cadeira de rodas, o cadeirante, entrar diretamente no piso baixo, e isso traria um comodismo e uma velocidade de embarque e desembarque muito grande, como acontece no VLT. O fato é que nos ônibus hoje a pessoa usa um elevador, é uma adaptação, né, um elevador que percorre uma altura razoável, e isso leva um tempo, além de ter os problemas do elevador em liçar, o motorista não saber operacionalizar o elevador, enfim, há uma questão da manutenção, todos esses sabores que acabam trazendo um déficit na acessibilidade de transporte no Rio de Janeiro, porque, por enquanto, a maior parte do transporte no Rio ainda é feito sobre ônibus, né. Então, o VLT vem trazendo essa novidade, é um transporte que eu classifico como excelente, em termos de acessibilidade em todos os aspectos, né, e tem também o BRT, que é um transporte também muito bom para a questão da acessibilidade. E a gente tem o metrô, que também é um transporte bom, né, que foi acessibilizado depois, ele não foi um transporte que nasceu acessível, como o VLT e o BRT, mas foi feito uma adaptação e melhorou muito. Então, hoje a gente tem uma adaptação também boa no metrô. Então, está faltando os ônibus que estão com esse déficit aqui na cidade do Rio. É, e por falar em ônibus e em transportes, chegou uma pergunta aqui do Facebook, na verdade, nem é uma pergunta, é um pedido, na verdade. A Marta de Assis, ela diz que os números dos ônibus deveriam ser mais visíveis. Existe algum projeto, alguma coisa para viabilizar isso? Olha, os ônibus, é sempre uma luta constante, né? Provavelmente, a Márcia, né, ela deve ser uma pessoa... Marta. Marta, perdão. Ela deve ser uma pessoa com baixa visão, ou tem alguém na família, né, ou conhece alguém que tem baixa visão, e a baixa visão gera essa dificuldade de enxergar de longe. Então, o número maior e a cor, né, que faz o contraste é muito importante. A gente teve um fenômeno que foram algumas empresas de ônibus, que os ônibus foram pintados da mesma cor, todos da mesma cor. Isso também dificulta para a pessoa que tem baixa visão, ou até a pessoa idosa, né? Então, ônibus em termos de acessibilidade é um déficit em todos os sentidos. É uma adaptação sempre muito ruim. O ônibus tem que avançar muito. Tem muita coisa para avançar na questão do ônibus. Bom, Fábio, você, que a gente falou, né, campeão paralímpico, trouxe aqui suas medalhas para a gente, né? Foram duas de prata nos Jogos Olímpicos, né, isso aqui no Rio, e uma de bronze. Isso, duas medalhas nos Jogos do Rio e uma de bronze no Mundial, de atletismo paralímpico. Tá, como é que foi para você participar desse, principalmente, né, da Olimpíada aqui, da Paralimpíada aqui no Rio? Como é que foi esse momento para você? Ah, foi uma coisa de outro mundo. Não tenho palavras para descrever a sensação de estar podendo disputar os Jogos Paralímpicos, que para o atleta paralímpico é muito importante. Ainda mais na minha cidade. Dentro de casa. Dentro de casa, com o calor da torcida ali gritando o seu nome, é uma coisa de outro mundo, não tem explicação. Momento para nunca mais esquecer, né? Ah, com certeza, isso nós não sabemos quando que vai ocorrer uma outra Paralimpíada aqui no Rio, ou no Brasil mesmo, mas é uma coisa de outro mundo, foi bem explicado. Mas você já garantiu as suas duas medalhas, né? Já consegui minhas duas medalhas aí, se Deus quiser, a gente vai caminhando para... Não só uma, mas foi lá e cravou lá duas. É, cravei duas no 100 e 200. 100 e 200 metros. Isso, 100 e 200 metros. Muito legal, parabéns, Gil. Obrigado. Bom, você que está chegando agora, o nosso Papo Carioca de hoje está falando sobre a acessibilidade aqui no Rio de Janeiro. Aqui comigo, o subsecretário municipal da Pessoa com Deficiência, Geraldo Nogueira, e também o atleta paralímpico, Fábio Bordinhon. Mande suas perguntas aqui para a gente, tem alguma dúvida, alguma sugestão, elogios, mande aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos o nosso programa. Está no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca e participe aqui com a gente. Você que está no WhatsApp, anote aí, 99253 8538. Mas o Carioca das Ruas também manda sua pergunta. Chegou a hora do Fala Carioca. Roda aí a primeira pergunta. Se um deficiente passar por algum problema ou algum constrangimento, como que ele pode fazer uma denúncia? Olha, a pergunta foi excelente. A pessoa que passa por um constrangimento, seja uma discriminação ou sofre um preconceito por causa da deficiência, ela pode procurar vários órgãos. Um deles é a própria subsecretaria da Pessoa com Deficiência. Nós temos lá um núcleo jurídico que a gente pode atender e dar as orientações a essa pessoa. Mas ela pode também procurar, se for o caso, se for a Defensoria Pública, e promover uma ação contra aquela pessoa ou contra aquele órgão que ela sofreu a discriminação. Ela pode também procurar as comissões de defesa do direito da pessoa com deficiência, tanto da Ordem dos Advogados, da OAB do Rio de Janeiro, que fica na Marechal Câmara 150, da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa do Rio. Então, são comissões que também recebem essa demanda e podem agir em prol dessa pessoa com deficiência. Beleza, tem mais perguntas das ruas. Você que está aí assistindo o Papo Carioca de hoje sobre a acessibilidade. Mande suas perguntas aqui para a gente. Tem mais perguntas das ruas. Roda aí mais uma pergunta do Fala Carioca. Gostaria de saber, na verdade, como fica a situação de alguns deficientes físicos. Na maioria das vezes, onde eles vão almoçar em restaurantes públicos ou em qualquer outro estabelecimento, e muitas das vezes ele não é amparado da forma correta. Não tem um banheiro apropriado para ele no primeiro piso, às vezes é só no segundo, ou às vezes o lugar mesmo não tem uma acessibilidade na entrada. Então, assim, o que deveria ser feito em relação a isso para facilitar até mesmo o acesso deles aos restaurantes, até mesmo outros estabelecimentos públicos? Oi, Karina. Olha, excelente sua pergunta também. Uma pessoa que sofreu esse tipo de constrangimento, não puder utilizar um restaurante, ou um banheiro, ou um serviço que é colocado à disposição da sociedade, a pessoa com deficiência, seja ela usuária de cadeira de rodas ou outro equipamento qualquer, tem o mesmo direito, ela paga por esse serviço. Então, ela tem que ter esse serviço também adaptado a ela. As leis hoje, inclusive, nós temos boas leis no Brasil que garantem isso. Nesse caso, aí pode ser acionado o Ministério Público, é papel dele, é competência, ele abrir um inquérito e apurar, e se for o caso, obrigar na justiça, com que aquele estabelecimento se transforme num estabelecimento acessível. Nós também, na subsecretaria, apesar de não termos ainda o poder de fiscalização, também podemos ser acionados, né? O nosso telefone lá é o 2224-1300, e a gente pode também entrar em contato com aquele estabelecimento e administrativamente tentar ajudar o estabelecimento para que ele se torne acessível. O fato é que nós vamos, a partir desses problemas que são encontrados na cidade, nós temos um projeto de estabelecer dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, regulamentando duas leis que nós temos hoje aqui no município, que é a Lei Complementar nº 94 e a Lei 3.311. A gente pretende regulamentar essas leis, criando uma espécie de processo administrativo que nos dê instrumentos para a gente investigar essa falta de acessibilidade, receber essa denúncia, fazer essa apuração e depois, se for o caso, até gerar uma punição a esse estabelecimento para que o estabelecimento se torne acessível. Então, temos muito caminho aí pela frente, Karina, mas vamos em frente. Com certeza. Bom, sei que está chegando agora o Papo Carioca de hoje sobre acessibilidade. A gente vai continuar conversando aqui sobre esse tema, mas antes, chegou a hora da Agenda Carioca, vou passar algumas atrações para vocês. A Multirio realiza esta semana uma série de ações em apoio à Semana de Alfabetização, que começou nesta segunda-feira e vai até o dia 22. O Portal Multirio exibirá as palestras na Escola de Formação Paulo Freire pelas manhãs. Além disso, as edições do programa Educa desta terça e quinta-feira exibirão às 12h30 no Facebook, temas da Semana de Alfabetização. Então, tem que aproveitar o Portal Multirio. Essa semana vai falar sobre alfabetização. Voltamos aqui no nosso Papo Carioca sobre acessibilidade. Comigo aqui, Geraldo Nogueira, subsecretário municipal da Pessoa com Deficiência, e Fábio Bordion, atleta paralímpico. Agora, Fábio, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que está sendo para você? Você está treinando já? Já está se preparando para competir? Como é que está a sua vida? Muito treinamento. Nós já estamos nos preparando para a próxima competição, que é mês que vem, que é a última etapa do Campeonato Nacional. Essa competição é realizada em três etapas e duas já foram. É a última agora. Mas já estamos focando no treinamento em prol do ano que vem, das competições do ano que vem, e já voltado também para o Mundial e para o Parapano Americano, que vai acontecer em 2019. A expectativa já está grande, né? A expectativa é muito grande. Bom, nossa equipe foi até o Pão de Açúcar para mostrar que eles foram com a arquiteta da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, que é a doutora Lúcia Peixoto, Ana Lúcia Peixoto. E eles foram com a Ana Lúcia para ver também que os pontos turísticos, para ver se os pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro estão acessíveis. Roda aí a matéria. A gente conversou com a Ana Lúcia Peixoto, que é a arquiteta da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. E ela explicou um pouco do trabalho que vem sendo realizado na cidade. Hoje a gente veio aqui no Pão de Açúcar e aproveitamos para fazer uma visita, vendo os detalhezinhos de acessibilidade que eles já implementaram e que estão em constante modificação. Percebi que tem diversos elevadores. Aí eu estou aqui, eu sou aposentada, vim passar uns dias na casa do meu irmão. E hoje nós viemos passear aqui, que o dia hoje está muito bonito. Eu não sabia que tinha esse elevador. Aí eu fiquei assustada que a menina falou assim, não, a senhora vai entrar aqui no elevador para subir. Aí eu falei, ai, que bom. Lá embaixo no acesso a gente tem piso tátil. Aqui em cima chega até um plano inclinado também. Todos os acessos, todas as prioridades, as filas de prioridades existem também. É um lugar que parece que está batalhando dia a dia e sempre escutando as ideias que a gente vai dando. Então a gestão quer tirar um pouquinho a parte de acessibilidade, do setor de acessibilidade de dentro da secretaria. A gente quer sair, quer colocar para fora, quer estar fora dos muros da secretaria, fazendo contato com outros órgãos, um papel de transversalidade com outros órgãos para conseguir colocar em cada órgão desse um pouquinho da acessibilidade para que isso seja não uma tarefa árdua para ser feita, mas que esteja sempre em todos os processos executados naquelas secretarias. Várias tarefas a gente tem pela frente. A gente tem alguns itens muito específicos que vamos batalhar. A comissão vai se fortificar para batalhar em conjunto, prefeitura e órgãos não municipais, batalhar para trazer mais acessibilidade para a cidade. Agora, Geraldo, a Ana, Ana Lúcia, ela falou ali, citou ali uma comissão. Queria que o senhor explicasse para a gente qual é a proposta dessa comissão. A Comissão Permanente de Acessibilidade, ela foi uma comissão criada, nomeada, foi dada posse pelo prefeito. Ela é uma comissão que contempla a participação de 16 membros efetivos e 16 suplentes, representantes de várias secretarias e de órgãos externos, como, por exemplo, o CREA, o CAL, a Universidade Federal. Tem duas ONGs também que participam com arquitetos nessa comissão. Então, é uma comissão basicamente de pessoas com especialidade em acessibilidade. E o objetivo da comissão é ser a maior autoridade no município em termos de acessibilidade. Então, qualquer enfrentamento de dificuldade de acessibilidade no município, essa comissão estaria apta para dar um parecer definitivo sobre o que deve se fazer naquele espaço para torná-lo acessível. Então, esse é o principal objetivo da comissão. Beleza. Tem mais perguntas das ruas daqui a pouquinho. Você que está chegando agora, mande suas perguntas para a gente. Nosso tema hoje é acessibilidade. Tem mais perguntas das ruas no Fala Carioca. Roda aí mais uma pergunta. Eu gostaria de saber, de entender a lei brasileira de inclusão. Oi, Maria. Olha, a Lei Brasileira de Inclusão é bastante complexa. Seria difícil a gente falar sobre ela como um todo aqui no programa. Mas ela é uma lei que hoje, praticamente, ela aglutinou quase todos os direitos da pessoa com deficiência. Quer dizer, ela traz as linhas gerais de ações na área da pessoa com deficiência. Então, é uma lei que é bastante ampla, mas que trouxe alguns conceitos novos também. Ela mudou o conceito de pessoa com deficiência. Isso é uma parte importante, né? Porque antes dessa lei, da Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor em 2 de janeiro do ano passado, 2016, essa lei foi sancionada em julho de 2015, mas ela teve uma vacância. Ela ficou seis meses esperando a sociedade entender a lei para entrar em vigor. Então, ela entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016. Ela trouxe uma mudança no conceito do que é a pessoa com deficiência. Antes da lei, a pessoa com deficiência, o conceito que prevalecia era o conceito médico. Então, eu, por exemplo, sou cadeirante, eu uso cadeiras de rodas, eu sou considerado um deficiente físico para a medicina. E para a medicina, eu estou sempre com a deficiência. Eu sou sempre um deficiente físico. O que a lei fez foi trazer um conceito de deficiência social. Então, eu só, para a Lei Brasileira de Inclusão, que é um conceito mais moderno, eu só me torno deficiente quando eu encontro uma barreira na sociedade. Então, vou dar um exemplo. Se eu e o Fábio, que é um atleta, que está super bem aqui, nós vamos, por exemplo, no museu juntos e chegamos lá, eu e o Fábio estão indo juntos, eu não sou considerado deficiente, nem o Fábio. Mas se eu chegar lá e encontrar uma escada, por exemplo, o Fábio, mesmo tendo uma deficiência que é mais leve do que a minha, ele vai subir essa escada e não é deficiente. Eu vou ser deficiente naquele momento porque eu não consigo subir a escada. Então, o conceito atual trazido pela Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, é o conceito social da deficiência. Então, a sociedade é que impõe a condição de deficiente para as pessoas. Essa foi uma grande mudança. Bom, chegou uma pergunta do Facebook, Rodrigues Gabriel pergunta sobre passagem gratuita para pessoas com deficiência. Tem algum projeto sobre isso? O município tem algum projeto? Rodrigo Gabriel, tem sim. A gente, nós estamos com o decreto em pauta, né? A gente está tramitando esse decreto nos órgãos internos da Prefeitura. É um decreto que altera a gratuidade no município do Rio, né? Nós temos algumas ambições de mudar, de melhorar esse fluxo de concessão. da gratuidade. Uma das coisas que nós pretendemos melhorar é que hoje, né? O que vale hoje pelo decreto hoje é que todo ano a pessoa tem que renovar o cartão da gratuidade. E a pessoa com deficiência permanente, que é o meu caso, por exemplo, que sou cadeirante, ou uma pessoa cega, né? Que tem uma deficiência permanente. Essa deficiência não vai mudar. Todo ano ela tem que fazer prova dessa deficiência. Tem que levar um laudo, tem que ir no médico, fazer um laudo para provar que ela está deficiente. Então, a gente pretende acabar com isso. Quer dizer, a pessoa não teria mais que fazer prova dessa deficiência anualmente. Ela faria, passaria, no caso de deficiências permanentes, ela passaria a fazer uma prova de vida de quatro em quatro anos. Não mais anualmente, mas só uma prova de vida. E essa prova de vida seria feita unicamente quando ela vai buscar o cartão e assina para receber o cartão, né? O RioCard. Então, ali ela está fazendo uma prova que está viva e que, portanto, tem direito a continuar com a gratuidade. Essa é uma das mudanças, mas a gente pretende outras também. São muitos projetos, né? São muitos projetos, mas a gente está avançando nisso. Em breve, esse decreto deve sair. Beleza. Bom, tem mais pergunta das ruas. Eu vou continuar conversando aqui com nossos convidados. Mas tem mais uma parte da agenda carioca que eu vou passar para vocês. A estação mais colorida do ano chega no próximo dia 22 e a Prefeitura do Rio organizou uma programação especial para receber a primavera. Nesta terça-feira, dia 19, acontece o projeto de recuperação ambiental da Barra da Tijuca. A Ciconserma promoverá um plantio no terreno situado entre o Shopping Daltal, a Laguna da Tijuca e o Canal de Marapendi. Para desenvolver a região, sua vegetação nativa de rexinga e brejo à costeira. A ação acontece das 9 às 12 horas, na Avenida das Américas, número 500. E a gente continua o nosso papo carioca falando sobre acessibilidade aqui no Rio de Janeiro. Aqui comigo, subsecretário municipal da pessoa com deficiência, Geraldo Nogueira, e Fábio Bordinhon, atleta paralímpico brasileiro. Fábio, você como atleta, eu queria que você desse aí, para quem quer se tornar também um atleta paralímpico, quais são as dicas que você poderia dar? A primeira dica é estar procurando um clube voltado para o trabalho com atletas de alto rendimento paralímpico. E aqui no Rio nós temos diversos clubes, inclusive tem... Você diz que é de fácil? É de fácil acesso. Nós temos também o meu clube, que é a Andef, Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, que é em Niterói. E a primeira dica é procurar um clube para poder fazer algum teste, ou se caso a pessoa ter já uma modalidade específica já em mente, coisa que aconteceu, abriu para a população. Não sei o cara, né, que você começou com uma coisa e acabou o destino, acabou te levando para outra. Então, na verdade, nós temos aí a Andef, com os Jogos do Rio, o número de pessoas procurando as associações aumentaram, cresceram muito. Então, é procurar um clube, procurar uma modalidade específica e assim ser determinante para poder estar migrando aí, entrando no atletismo paralímpico ou em qualquer outra modalidade. Quem sabe também, né, poder estar ostentando como você. Ah, sim, é, ostentando, eu indico o atletismo que nós estamos precisando. É isso aí. Bom, tem mais perguntas das ruas, você que está aí, mande suas perguntas, seus comentários, compartilhe o nosso programa com seus amigos, participe aqui com a gente do Fala do Papo Carioca. Tem mais perguntas das ruas. Roda aí mais uma pergunta do Fala Carioca. Eu quero saber quais são as melhorias na acessibilidade da cidade do Rio de Janeiro. Ô, Edson, olha, na verdade, as melhorias, né, elas aconteceram algumas melhorias agora com o evento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né, mas, lamentavelmente, foram melhorias, assim, muito pontuais no entorno dos estádios, né, ou dos ginásios onde aconteceram os jogos, né. A grande vantagem que a gente teve foi a instituição do BRT e do VLT, que são meios de transporte, que era uma grande carência, né, na cidade do Rio de Janeiro e que nasceram já com acessibilidade. Então, isso foi um grande ganho. Mas, agora, nós estamos precisando interligar esse transporte com algumas áreas importantes para as pessoas com deficiência, né. Áreas, por exemplo, como hospitais, né, áreas de lazer, áreas de serviços públicos que as pessoas com deficiência precisam acessar. Então, esse é um grande desafio e a gente está com um projeto que é um projeto para instituir rotas acessíveis. Já que a gente não pode transformar a cidade de uma hora para outra toda acessível, que é uma mega cidade, a gente vai começar com um trabalho de rotas acessíveis. Então, rotas a gente vai estudar pontos, né, mais importantes, pontos críticos e fazer essa ligação do transporte com essas edificações ou esses locais onde as pessoas precisam se dirigir. Bom, Fábio, queria que você falasse aqui para a gente, resumidamente, né, de que maneira você acha que o esporte melhora a qualidade de vida das pessoas com deficiência? Ah, melhora absurdamente, né, cara, porque, como eu falei, os Jogos do Rio serviam para abrir as portas e para as pessoas até mesmo, sem deficiência, conhecer o que é o para-desporto. Então, o para-desporto mudou a minha vida e isso muda a vida de muitas pessoas que estão em casas, denominadas sedentárias. Então, isso vai mudar a vida da pessoa, vai ter a questão da inclusão também, que é um meio de inclusão. Então, muda bastante a vida da pessoa o esporte paralímpico. Beleza. Geraldo, para fechar, nosso papo para o Carioca está quase chegando ao fim, mas eu queria que você falasse para a gente quais as principais metas da subsecretaria, porque antes não era uma subsecretaria e ela se tornou agora nessa nova gestão, não é isso? Isso, exatamente. Era uma secretaria, se tornou subsecretaria. Há perdos e há ganhos, né? Ganho é que nós ficamos mais próximos do próprio gabinete do prefeito. O prefeito tem sido uma pessoa bastante sensível com essa causa, né? Ele tem sempre me dado bastante espaço para atuar. E uma das principais metas nossas é trazer, de fato, a transversalidade das ações das políticas das pessoas com deficiência. O que é isso? É fazer com que todas as secretarias, né, hoje do município, que elas, dentro da sua programação de políticas, por exemplo, voltada para a saúde, para a cultura, para o trabalho, que elas incluam esse tema da pessoa com deficiência nas suas programações de política. Se isso acontecer, quer dizer, a minha secretaria torna-se cada vez mais focada em pontos específicos, né? E a gente ganha uma ação muito grande, porque não será só da subsecretaria da pessoa com deficiência, mas todas as outras secretarias, dentro do seu raio de ação, estarão agindo em prol da inclusão da pessoa com deficiência. Esse é o grande e maior desafio nosso, a transversalidade da política da pessoa com deficiência nas ações da Prefeitura. Bom, agradeço a vocês pela participação aqui no Papo Carioca. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho e mostrar para as pessoas e para o morador do Rio lugares acessíveis aqui e o que a subsecretaria vem fazendo para melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada. Acompanhe, continue acompanhando o nosso Papo Carioca. Você que está aí, obrigado pela sua companhia. Quinta-feira, estamos aqui de novo com mais um tema da nossa cidade. E eu espero vocês. Tchau!